E aí, tudo bem? Meu nome é Luana Rocha e hoje eu vim trazer um vídeo diferente. Tenho certeza que se você seguir essas coisas no seu dia a dia, sua vida vai melhorar tipo 90%, 100%. Então, vamos lá. São alguns hábitos e algumas atitudes que vão fazer o seu dia mudar. Antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e também vou deixar minhas redes sociais passando aqui, caso você queira me acompanhar. Enfim, é isso. Bora pro vídeo. Primeira coisa que eu anotei aqui foi acordar cedo. Sério, isso muda totalmente o seu dia, muda seu humor. Tudo bem que é meio chato acordar cedo, mas, meu, você vai ver o seu dia ser muito mais produtivo do que costuma ser quando você acorda muito tarde. Dá pra você fazer bastante coisas no seu dia e não vai ter que deixar as coisas tudo pra última hora. A segunda coisa que eu anotei foi fazer exercício físico, que vai te deixar mais disposto pra conseguir fazer as suas tarefas no dia. A alimentação. Você tem que ter uma alimentação muito boa e isso também ajuda. Ajuda você a se concentrar melhor nas coisas, combinando a alimentação. Uma boa alimentação com exercício físico vai te ajudar muito, muito mesmo. Vai te fazer muito bem. Quarta coisa, pare de reclamar. Muita gente, eu percebo assim, no dia a dia, que vive reclamando de tudo. Inclusive, eu também faço isso às vezes. Isso é muito chato. Ninguém gosta de ficar perto de gente que só fica reclamando. Então, começa a se policiar pra isso. Tipo, para de reclamar, sabe? Tenta ser mais grato às coisas, agradecer. Por tudo, por tudo que você for fazer. Sei que isso é muito papo good vibes, mas é sério, isso faz total diferença. E é muito bom você ser grato às coisas, porque parece que o que você emana pro mundo, aquilo volta pra você. Então, você só tem a ganhar com isso. Quinta coisa, eu acho que é a quinta. Seja positivo. Isso encaixa com o que eu falei antes, né? De você ser grato. Você ser uma pessoa positiva, agir positivo, é você não perder a fé e nem a esperança de que coisas boas vão acontecer com você, se você agir de tal forma. Enfim, se você colocar as coisas em prática e você ter um pensamento positivo sobre isso, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vou dar um exemplo. Quando eu tava tirando a habilitação, a habilitação de moto, teve um dia que eu fui muito negativa pra lá, pensando que eu ia cair, que eu ia me machucar e que ia dar tudo errado, que eu não ia conseguir ligar a moto. E, meu, foi dito e feito. Tipo, tudo de ruim aconteceu naquele dia. Eu caí com a moto e a moto morreu várias vezes. Enfim, o seu pensamento tem muita força. Se você tá preso num pensamento muito ruim, muito negativo, aquilo vai te afetar. Não tem como, aquilo te afeta. Aí, num outro dia, eu tava melhor e eu tava pensando, não, agora eu vou conseguir, eu vou ligar a moto, vai dar tudo certo, não vou cair com a moto. E, meu, deu tudo certo, sério. Nunca mais aconteceu isso, porque eu vi que a minha cabeça tava me autoboicotando. Eu uso isso pra tudo na minha vida. Quando eu vejo que a minha cabeça tá falando, ah, você não é boa o suficiente, você não vai conseguir fazer tal coisa, eu já penso, isso não é um pensamento que eu quero pra mim. Então, eu tento excluir aquilo da minha cabeça, sabe? E pensar, não, eu posso sim fazer, eu consigo fazer, eu vou fazer, e é isso. E vou lá e faço. Então, é assim que eu também melhorei muita coisa na minha vida, agindo dessa forma. Sexta coisa, eu acho que é sexta, sei lá, já perdi as contas. Se aproxime das pessoas do seu convívio, dê muito amor a elas, porque você pode ter certeza que isso vai retornar pra você depois. Você não tem muito costume de dar muito carinho pra sua mãe, pro seu pai. Comece a se aproximar deles, comece a dar mais amor, carinho, atenção. Escuta o que eles têm pra falar. É muito importante a gente escutar as pessoas, porque nos dias de hoje, se você parar pra prestar atenção, as pessoas só querem falar, falar, falar e não querem escutar. Gente, é enriquecedor você escutar a pessoa. Você só tem a ganhar também com isso. Então, a pessoa se sente muito mais querida e amada quando você presta atenção no que ela tá falando. E também é meio falta de respeito, né, você não prestar atenção. Então, comece a fazer isso, tipo, preste atenção no que a pessoa tá falando. Ajude ela nas coisas que ela tá precisando. Dê muito amor e carinho pra elas, que você pode ter certeza que isso vai retornar pra você. Vou dar um outro exemplo. Tipo, aqui em casa mesmo, eu e minha mãe, a gente brigava demais, demais. E eu só ficava apontando os defeitos pra ela, tipo, Ah, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. E aí, eu tive uma conversa com a minha psicóloga, e a gente conversou sobre eu mudar o meu comportamento em casa. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, meu, tudo mudou, sério. É muito raro a gente brigar hoje em dia. E nosso convívio aqui em casa, nosso convívio familiar, melhorou demais. Então, não espere do outro. Faça você. Sétima coisa. Não se cobre tanto. Leve a vida mais leve. Você ficar se cobrando muito pra fazer as coisas, só vai fazer você protelar mais. Ficar adiando. E, tipo, você vai acabar pegando uma repulsa daquilo. Então, faz as coisas no seu tempo. Não tenha pressa. Todas as coisas têm o seu tempo certo pra acontecer. Então, não queira se apressar, se afobar pra alguma coisa, pra que ela aconteça. Faz, aos poucos, o quanto você consegue fazer. E pode ter certeza que a vida vai se encarregar do resto. Não fique colocando muita pressão em cima de você mesmo, que isso faz mal. E é isso. Tire um dia da semana pra você se dedicar o que você gosta de fazer. Tipo, eu amo música. Então, eu sempre tiro um dia da semana pra ficar o dia inteiro tocando violão, cantando, pegando músicas novas. Porque isso, tipo, preenche a minha alma. Não sei explicar, sabe? Isso me preenche demais. Outra coisa, saiba dizer não. Meu, é muito chato dizer não pras pessoas, mas, às vezes, é necessário. Vamos supor, você não tá afim de ir numa festa, você não tá afim de ir em algum lugar, só que você não tem coragem de falar isso pra pessoa e você vai do mesmo jeito. Você pode ter certeza que vai ser uma merda, porque você não vai tá feliz de estar naquele lugar. Era só você dizer não. Entende? Não, simples. Tipo, não quero ir. Supor, ah, não quero ir no cinema, não quero ir nessa festa, não quero sair, quero ficar em casa. Sinceridade é tudo. É melhor você ser sincero com as pessoas do que você fazer uma coisa que você não quer fazer. Se afaste de pessoas tóxicas. Um amigo, alguém da família que você pode evitar de conviver. Isso faz muito mal, te deixa pra baixo. Esse tipo de pessoa sempre consome muito a sua energia, consome muito de você. Então, se afaste de pessoas assim. Não queira ter por perto pessoas assim. Se for alguém da família, tipo, pai ou mãe, senta com essa pessoa, conversa com ela numa boa, fala, ó, não tô gostando de tal coisa que você tá fazendo ou falando pra mim. Será que a gente pode arrumar isso? Você tá me magoando? Não sei. Tenta conversar com essa pessoa. Se não der certo, só fica na sua, sabe? Não deixa aquela pessoa invadir o seu espaço. Não tenha medo também de desfazer de amizade. O mundo tá cheio de gente aí pra gente conhecer. Pessoas novas. A gente não tem que ter medo de tirar alguém da nossa vida se ela tá te fazendo mal. Então, tira e acabou. Pessoas assim que te fazem mal, não são amigas, não tem que estar na sua vida. Eu vou falar mais uma coisa que eu acho muito importante que é cuide de você. Cuide de você. Da sua saúde mental, física, espiritual. Tenha carinho por você. Saiba se dar o valor. Não deixe que as pessoas te façam mal. Não deixe que ninguém interfira na sua vida. Interfira no que você quer. Não ligue também pro que as pessoas falam ou pensam de você. Se você quer fazer alguma coisa e você tem medo do que os outros vão falar, se as pessoas vão te julgar, meu, só vai lá e faz. Tipo, que se dane os outros. Eu passei uma boa parte da minha vida ligando pro que as pessoas falavam de mim, pro que as pessoas pensavam de mim. E eu me arrependo demais porque eu deixei de fazer muita coisa que eu queria fazer por causa disso. E é a maior bobagem porque, na verdade, as pessoas só estão se importando com elas mesmas. Estão tão ocupadas, tipo, vivendo a vida delas, fazendo as coisas que elas têm que fazer do dia a dia, trabalhar, estudar. Então, elas não estão preocupadas com você. É claro, sua família, pessoas que moram com você, sim, mas pessoas de fora que você está com medo de ser julgado ou coisa assim, elas, na verdade, não estão nem aí. Então, faça suas coisas, não tenha medo, deixe a insegurança de lado, só vai e faz, mete a cara a tapa e faz, não tenha medo, sério. Medo é uma coisa que deixa a gente paralisado no lugar, deixa a gente estagnado. Joga esse medo fora, vai lá e faz as suas coisas. E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha colaborado pro seu dia ser melhor ou fazer a sua semana melhor também. Eu acho que eu vou trazer mais vídeos assim porque eu gosto de falar dessas coisas, eu sempre falo desses assuntos com as minhas amigas, então, eu acho legal também trazer esse tipo de assunto aqui pro canal. Enfim, é isso, espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo.